A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ele vai mudar Escolher um jeito novo de dizer alô Vai ter medo de que um dia ela vá mudar Que aprenda a esquecer sua velha paixão Mas evita ir até o telefone Para conversar Pois é muito tarde pra ligar Tem pensado nela Estava com saudade Mesmo sem ter esquecido O que é sempre amor Mesmo que acabe Com ele aonde quer que esteja É sempre amor Mesmo que mude É sempre amor Mesmo que alguém esqueça Esqueça o que é amor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é a vida É sempre amor A CIDADE NO BRASIL Para confessar, nunca é muito tarde pra ligar Ele pensa nela, ela tem saudade Mesmo sem ter esquecido Que é sempre amor Mesmo que acabe Com ela, onde quer que esteja É sempre amor Mesmo que mude É sempre amor Mesmo que alguém esqueça Que passou